A minha vida não tem sido o que você imagina. Todos temos nossas lutas. Já se apaixonou? Há muito, muito tempo. E você? Muitas vezes. É, o tempo todo. Bem-vindos ao futuro. A vida é boa, mas pode ser melhor. E por que não deveria ser? Tudo o que precisa é querer. Pense em finalmente ter tudo o que você sempre quis. Eu posso salvar o dia. Mas você pode salvar o mundo. Steven. Diana. Agora, pego o que eu quero em troca. Todos irão ver. O mundo precisa de você. Você sabe o que tem que fazer. Nada de bom nasce de mentiras. De grandeza não é o que você pensa. Tudo isso é arte. Não, isso é só uma lata de lixo. É, é uma lata de lixo. É, é.